Ela quer fugir comigo, olha as ideias dela Quer sair da burguesia e dar um jet na favela Sabe que eu trabalho duro, mas não se importa com isso Seu pai até deu um papo, tu tá correndo perigo O perigo que ela corre, chefe, eu vou te explicar É de foder comigo e depois se apaixonar Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela, pra sentar, pra sentar pros criminosos Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar pros criminosos Ela quer fugir comigo, olha as ideias dela Quer sair da burguesia e dar um jet na favela Sabe que eu trabalho duro, mas não se importa com isso Seu pai até deu um papo, tu tá correndo perigo O perigo que ela corre, chefe, eu vou te explicar É de foder comigo e depois se apaixonar Já era, eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela, pra sentar, pra sentar, pra sentar pros criminosos Já era eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela pra sentar, pra sentar, pra sentar pros criminosos E aí mano Rick TDA, pra mim tem uma explica danada Mano DJ, manda pra ela Ela quer fugir comigo, olha as ideias dela Quer sair da burguesia e dar um jet na favela Sabe que eu trabalho duro, mas não se importa com isso Seu pai até deu um papo, tu tá correndo o perigo O perigo que ela corre chefe, eu vou te explicar É de poder comigo e depois se apaixonar Já era eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela Pra sentar, pra sentar pros criminosos Já era eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar pros criminosos Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pros criminosos Só filha veio pra sentar, pra sentar, pros criminosos Já era eu te roubei, seu bem mais valioso Só filha veio pra sentar, pros criminosos Obrigado.